Nesta quarta tem mata-mata pela Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo. E a partir das 7h30 da noite já estaremos em campo com muita informação e análise deste primeiro jogo das oitavas de final. E ainda vai ter cupom de desconto exclusivo para pedir aquela drama. Quarta, 22 de junho, às 7h30 da noite, ao vivo, na FláTV e na FláTV+. Fala nação, o foco agora é a Copa do Brasil. Já aqui no Ninho do Urubu, o Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira para o jogo com o Atlético Mineiro, novamente no Mineirão, mas dessa vez pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Se liga só nas imagens da atividade desta tarde aqui na FláTV. E aí, Thiago! E aí, Thiago! E aí, Thiago! Boa, Léo! Boa, boa, boa! Muito bom! Isso do salvo! Fabrício Bruno voltou a treinar com o grupo do técnico Dorival Júnior. O zagueiro vinha se recuperando de uma lesão no pé e agora está mais perto de voltar aos jogos. Isso! Para, eu estou de lado aqui. Isso! Vamos lá, vamos lá! Beleza! Excelente! Vamos! Isso! 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 Vai, vai, vai! Vamos, vamos, vamos! Fechando aí, fechando aí, vem para a última! 5, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, Allen 2, 3... 1, 2, 4, 5, Allen 2, 3, 4, 5, open 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1... 2, então, vamos lá, vamos lá, vai, vai! Boa, vai! Boa, sobre 1, 2, sobre 1, 2, 2, 1... Arron 7, 2, 1, 2, 1. E aí E o Flamengo ainda treina nesta terça-feira, antes de embarcar para Belo Horizonte. O duelo da Copa do Brasil terá início às 9h30 da noite desta quarta. A transmissão na Flá TV, como você já sabe, inicia sempre duas horas antes da partida começar. Flá TV é mais Flamengo para você. Nesta quarta tem mata-mata pela Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Flamengo. E a partir das 7h30 da noite já estaremos em campo com muita informação e análise deste primeiro jogo das oitavas de final. E ainda vai ter cupom de desconto exclusivo para pedir aquela drama. Quarta, 22 de junho, às 7h30 da noite, ao vivo, na Flá TV e na Flá TV+. E a partir das 7h30 da noite, ao vivo, na Flá TV.